Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson Murilo Farias, certo? Eu sou o autor, diretor e produtor desse vídeo que vocês vão assistir agora, ok? Sou graduado em habilitação curta em ciências, habilitação plena em matemática pela Universidade da Amazônia e na parte de ciências, um dos assuntos que eu dei, uma das disciplinas que eu dei foi geologia, né? E um dos assuntos de geologia foi rios, né? E eu estou aqui no Biombo Natural, aqui no México sem rio, aqui essa baía, tá? Eu estou aqui na baía do Guajará, aqui na Amazônia Legal Brasileira. Essa baía aqui é bastante navegada, lá na frente, pessoal, vou dar um zoom pra vocês verem melhor, visualizarem melhor. Aqui a navegabilidade é muito grande, aqui é a floresta amazônica de Mata Virgem, né? Vocês estão vendo aí, tá? Essa navegação aí, toda essa floresta acompanhando a baía, tá? Certo? E, como eu te falei pra vocês que é uma área bastante navegável, tá aqui a embarcação Tribo dos Caiapós, pertencente à empresa turística fluvial Vale Verde Turismo, né? Eles fazem esse passeio aqui diariamente às 17h30, às 19h, das sextas-feiras aos domingos, né, pessoal? Então é um passeio muito agradável, faz muito bem, tanto com o corpo quanto com a gente, né? Porque eles ficam direto com a natureza, né? Em contato direto com a natureza. E eles vão até lá na frente, naqueles últimos prédios lá, naqueles últimos prédios eles voltam novamente por aqui, né? Então, um dos benefícios que essa baía traz é a navegabilidade, né? E ela é bastante navegável. Com a prova disso, é ela sendo empregada pro turismo, o ecoturismo fluvial, né? Porque, como eu falei pra vocês, logo no início, essa baía é de água doce, não deixa de ser rio, tá, pessoal? Então é isso aí, ela tem uma grande biodiversidade. Aqui nessa baía, lá na frente existem pescadores, né? Um barquinho lá na frente, eu vou mostrar pra vocês. E esses são pescadores, certo, pessoal? Pessoal pesca, tá? Essa aqui é pesca também. Tá? Então é utilizável pra pesca, pra navegação geral, pro lavin, né? Que aqui as pessoas também usam pra, por exemplo, pra diversão, no final de semana, usam de... Aí utilizam o jet ski, utilizam lanchas e assim por diante, né? Então ela tem uma variedade de aplicabilidades, né? E é uma área preservada, porque eu mostrei pra vocês pescadores, né? Aquilo ali é um barco de pesca, né? Como vocês podem observar. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é um barco de pesca. E se ele tá ali pescando é porque tem peixe. E se tem peixe é porque é uma área preservada, né? Então é super importante a manutenção dessa preservação aqui desse bioma, tanto da baía quanto aqui da floresta, porque há uma interdependência muito grande, tanto da baía para com a floresta e vice-versa, né? E vocês estão vendo aí, né? A embarcação aqui, tribo dos caiapós, né? Utilizando a baía, né? Esse bioma, parte desse bioma, como ecoturismo fluvial, né? Então é muito importante. Essa baía tem uma, como eu falei pra vocês, tem uma interdependência muito grande aqui com a floresta. Por quê? Porque parte dessa água aí da baía, ela evapora. Então ela condensa-se em nuvens, né? As nuvens precipitam-se e molham aquela floresta, que precisa da chuva, da água da chuva, pra se manter verde, pra que possa manter essa biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna silvestre, em perfeita harmonia, né? Onde há uma cadeia alimentar interdependente muito grande, né? Aqui na floresta amazônica você encontra a paca, o tatua, a anca, a tapivara, né? O fuboco, que é um veado da Amazônia, a onça da Amazônia, tá certo? O fuboco, que é um veado da Amazônia,